olá meus amigos pessoal hoje eu trago para vocês um vendedor do aliexpress com produto aqui no brasil esse é muito bom viu pessoal esse daqui é o hallway p30 lite ele vem com 4 de rams 128 de memória e o que é melhor pessoal frete grátis e o produto só que no brasil infelizmente ele tem só uma cor do produto que é o blue mas mesmo assim é um aparelho excelente todos sabem que a hallway é uma marca de celulares mundialmente conhecida e o preço dele pessoal o preço dele está ótimo vamos falar um pouquinho das configurações dele esse aparelho amigos é ver com a tela de 6.15 com a resolução de 2000 só um minutinho pessoal deixa eu tirar essa essa aparece que fonte de tráfego aqui viu se vocês tiverem um canal no youtube um blog qualquer coisa vocês têm que ter o pinterest ele lhe dá tanto tráfego aqui 40 por cento do meu tráfego aqui do youtube é tudo vem tudo dele mas vamos lá o foco é outra coisa é uma resolução de 2313 por 1080 um lcd vem com três câmeras a principal de 24 a 8 a macro ea de 2 megapixel a o que o white ea com processador esse processador não conheço e nunca ouvi falar no processador mas também eu nunca importei essa marca não é um kirim 710 a nosso amigo mácio nosso amigo mácio entende tudo de processadores aí me diga aí amigo se esse processador dessa marca se é um ótimo processador vem com quatro de rã 128 armazenamento o android é o 9.0 é uma informação que essa informação aqui eu não sei muito bem aqui o que é o que é o peso é deve ser o peso e é um desbloqueio digital né face eu achei muito bom pessoal esse aparelho é a bateria bateria dele eu achava que seria um melhor uma bateria maior uma bateria de 5 mil ia ser um excelente aparelho bom pessoal ele está de 1.170 o estoque aqui no brasil como vocês podem ver envio do brasil está com frete grátis e você pode dividir até 6x sem juros infelizmente o cupom não não tem desconto automático mas eu não sei se está válido ainda aqui vocês podem ver mas vou deixar abaixo do vídeo todos os detalhes dele se quiser dar uma olhada tem essa loja disponibiliza alguns códigos pessoal esse aqui com a compra de 50 reais é um desconto próprio da loja 50 dólares desculpa você tem até cinco dólares desconto com a compra de 100 dólar você tem 10 dólares desconto usando esse código se br 910 br 95 e uma compra de 300 você tem até 30 dólares desconto usando esse código agora se não me engano e olha lá vem o número do telefone ah ele cadastrou o perfil dele o número do telefone certo vocês podem dar uma olhadinha 10 avaliações tem uma aqui que não está 4 estrelas as outras tudo 5 estrelas e só para vocês terem uma ideia amigos olha o preço desse aparelho eu fiz uma pesquisa aqui na alí olha o preço desse aparelho lá na china você ainda vai ser tributado não esqueçam disso olha 1960 aqui é o nosso do brasil esse aqui 1128 mil 70 toda essa média de preço e ter uma olhadinha no preço desse mesmo aparelho aqui no brasil o mais vendido 1550 diferença de praticamente quase 400 reais esse aqui quantas unidades vendidas 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 você pode até comprando para vender aqui no mercado livre o daqui tem 150 vendas agora quase uma média de uns 450 reais de lucro eu não sei como é que está as taxas do mercado livre né para você vender digamos que você tenha 400 reais de lucro em um aparelho desse é excelente vou deixar aqui abaixo pessoal o link desse aparelho aqui no brasil e os demais aqui da china certo esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado um excelente aparelho gostaria de agradecer a todos que tem a mediante a semana eu não tenho muito tempo de estar gravando o vídeo então eu coloco alguns vídeos de venda gostaria de agradecer a todos que têm assistido até o final deixado seu like compartilhado e vamos ao rumo aos cinco mil inscritos porque eu vou disponibilizar cinco aparelhos para vocês certo amigos vou ficando por aqui um forte abraço para todos um ótimo final de semana e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.